Saudações pessoal, meu nome é Edson e seja bem-vindo. No episódio anterior nós fechamos a sexta dança e pegamos o item a varinha mágica. Então vamos aqui embaixo para passar um atalho e vamos direto para a sétima dança. Deixa eu matar eles rapidamente. Então vamos indo para a direita. Aqui é um dos locais que vem dando à toa. Então vamos... Vamos ter que matar eles. Então ela está parando. Então vamos continuar para cima. Ah, eu esqueço que temos esse loop infinito. Então vamos subir aqui e vamos para a direita. Continuando aqui, vamos subir para cima mais uma vez. E aqui temos... Temos aqui a fonte da fada. Onde esse quantidade de coração. Então vamos indo aqui. Onde nós temos que culpar um item que dava para ter culpado no primeiro episódio. Isso não tinha necessidade no momento. Até dava para usar, mas... Então vamos aqui eliminar esses dissuasões rapidamente para não atrapalhar. Vamos aqui no meio e entrar na passagem subterrânea. E nós viemos para culpar a isca. Então vamos vamosibro. Vamos ligar pra simbola. Vamos virar. Vamos aguardando a cara mudando, do que cabelo thời! Vamos! même... O que 이거는 que parece uma comida, que é uma comida mesmo com o nome dela. original é a isca, o nome original dela é a isca, e nessa danza nós vai nesse caminho aqui, subindo, reparando que essa danza aqui temos esse lago, e nós temos que usar o apito, então vamos equipar o apito rapidamente, para revelar uma passagem secreta, e antes disso nós temos que ter 100 rupees, para poder prosseguir, é, reparando que eu não tenho essa quantia, então, já vou voltar, bem-vindo para level 7, então vamos iniciar aqui pela direita, aqui temos uma criatura nova, aqui só temos eliminar ela rapidamente, usando o ataque especial da espada, e é isso, não vai fugir de mim não, ao matar todos, vai ter bobas, então vamos subir aqui em cima, vamos iluminar aqui rapidamente, aqui temos os keys, eu matei o certo, se quiser pode até ignorar ele, e ir para a direita, aqui temos mais os gorilhas azul, então vamos eliminar eles, vamos matar todos, vai abrir as portas, e vamos conseguir parar, a direita, vamos continuar aqui, esse miniboy, não tem necessidade de eliminar, aqui temos esse esqueleto, nós apenas quer o que está segurando esse item, então vamos eliminar, para pegar a save, então vamos voltar, vamos lá, vamos começar aqui, vamos lá, vamos começar, vamos lá, vamos começar, vamos começar, que vai ter bombas, vamos explodir a parede aqui a esquerda vamos entrar nessa passagem e indo retinho para não pegar pela para ter mais bombas, vamos descer aqui embaixo aqui temos a salve, não precisamos fazer nada, só pegar a salve e voltar vamos continuar aqui em cima aqui temos mais 3 dongles, não tem necessidade de eliminar eu aposto para você muitas bombas e o velhinho vai vender mais bombas então vamos voltar aqui eu acho que vou deixar as vozes de todo mundo aqui vamos eliminar esses goli aqui rapidamente ah, perdi meu ataque ao matar todos vai abrir essa porta e vamos continuar aqui na dieta aqui vamos eliminar essa sala rapidamente vamos matar esse esqueleto aqui o que nós queremos é pegar o item que está um deles que é a bússola e vamos voltar aqui e vamos voltar aqui e vamos para cima vamos matar eles rapidamente aqui os golias vamos matar todos ao matar todos vai abrir a porta só entram então Então, aqui temos o miniboss, opa, vamos equipar a bomba rapidamente, não tem necessidade de eliminar, não, então vamos conseguir para a direita, aqui temos essa criatura de novo, vamos eliminar ela, ao matar, vem aqui, vai ter mais uma save, Infelizmente, vamos voltar, vamos voltar, até essa saque tem esses gorilhas, vamos ignorar todos e ir, esse gorilha é bem diferente dos outros, ele só quer a isca, Então, vamos equipar a isca e pegar para ele, ao pegar ele, ele some da nossa frente e nós conseguimos prosseguir, sem esse item, nós não vamos conseguir passar, então vamos iluminar aqui, É, é isso que eu ia falar, vamos matar todos aqui, para pegar o mapa, vamos aproveitar e eliminar ele, isso aqui, por que não? Ah, esses bambusato, Então, vamos conseguir aqui, em vez de estancar a porta, vamos explodir, aqui em cima, antes de conseguir, temos mais Ruppies aqui, escondido, Então, Então, é, entrei de novo, Aqui temos mais uma, parede bombável, Pensou que eu enqueci alguma coisa? Ah, Então, vamos eliminar esses, Gurias, de novo, Ao matar todos, vai ter, Ruppies, E, vamos descer aqui embaixo, Aqui tem mais gurias, aqui, azuis, E, vamos matar todos, vai abrir a porta, mas, nós queremos, é, explodir aqui, na direita, Aqui tem mais gurias, eita, tanto gurias aqui, É, é, a última danza, eita, muito fácil demais, então, vamos eliminar eles aqui, E, vai ir na bomba de dieta, ao matar todos, nós conseguimos, E, vamos passar por esse bloco, e, vamos descer, para essa, escada, subterrânea, vamos, matar, esses, Cris aqui, faleça, não cai mais, Cris, incomodando aqui, para coletar, a vela mágica, a vela vermelha, Esta vela, ele é, uma maioria, da vela azul, deixando, a vela azul, inútil, Vamos, explodir aqui, ela, é, uma vela, que, nós, consegue, sobrar, várias vezes, Então, vamos, entrando, matar, eles, rapidamente, para, não, não, já está, parar, Ao matar todos, vai ter bombas, então, vamos, para, a, dieta, Para, chegar, a, esse mini boy, certo, infelizmente, vamos, eliminar, ele, Então, ao, tocar, o apírito, ele, vai, de fazer, e vai, dividir, em três, dois, que são, suficiente, O, problema, que, eles, são, bem, mais rápido, do, que, antes, então, E, para, desviar, só, tem, que, via, onde, tem, você pode, executar, o escudo, ao, matar, todos, Vamos, subir aqui, cima, vai, ter, mais, Teidor, dongo, não, tem, necessidade, nenhuma, de, eliminar, Vamos, explodir, aqui, Vamos, matar, esses, O, que, masto, não, lembro, nem, é, esse, nome, Nós, temos, que, ficar, na parte, até, isso, aparecerem, Esses, bubbles, só, vão, ata, para, nós, Então, vamos, tentar, eliminar, essas, mãos, para, não, para, conseguir, prosseguir, Ao, matar, todos, nós, conseguiremos, ir, aqui, empurrar, esse, bloco, aqui, no, meio, para, abrir, uma, passagem, subterrânea, Então, vamos, descer, aqui, baixo, Uma, passagem, secreta, para, um, atalho, Aqui, tem, mais, gurias, se quiser, ignorar, eles, mas, eu, vou, matar, todos, para, não, atalhar, não, quero, levar, dano, atoa, Vamos, explodir, esse, túnel, você, não, vai, escapar, não, hein, então, vamos, para, a direita, Oh, você, de novo, infelizmente, é, a, mesma, coisa, o, boy, do, primeiro, ao, matar, dois, hit, vai, ter, mais, um, recipiente, de, coração, Agora, somos, já são, 15, corações, na, nossa, vida, e, mais, um, fragmento, da, pai, force, da, sabedoria, É, essa, última, dano, tava, muito, simples, bizarro, muito, estranho, mas, enfim, eu, espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado em alguma coisa, e até o próximo vídeo, falou!